Ai, ai, que dia entedioso. O que eu faço? Ô mãe, que horas são? Oi, filhinho. É meio-dia e três agora. A gente acabou de almoçar, lembra? Ai, sua TV só tem programa antigo, não tem nada de novo. É dia entedioso, não é entedioso, tá bom? Tá bom. Ai, o que eu vou fazer? Toque, 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 quem é? É a mamãe, cachorrinho e fofinha. Pode entrar. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Vamos conhecer a casa nova. Será que a mamãe, ela conhece vocês? Claro que sim. Oi, minha amiga. Quanto tempo que eu não te vejo. Quanto tempo. Como você está? Estou bem. Estou bem. Estou bem. O papai coelho, o papai coelho, o branco, ele sai construído um sótão. Ai, que legal. Tem muita música em cantar meus filhinhos. Mais espaço para ficar tranquila, né? Aham. Porque já tem ali um lugar para brincar meus filhinhos, não é? Sim. Ai, vocês estão gostando daqui? Estou muito. Ai, que maravilha. Estou perto da cidade barbíscica, não é? É mesmo. Se viu aqui na TV, que agora é uma cidade barbíscica, é que pega a internet, né? É que tem a TV na cidade barbíscica também. É que tem agora um vírus a solta. É um vírus. É muito perigoso esse vírus. A gente tinha que ficar de quarentena, não é? Aham. Mas isso é com os humanos, né? Nós somos coelhinhos, bichinhos, cachorrinhos. Uhum. Então não vai chegar a gente. Ainda bem. Ufa. Ai, e agora? O que a gente pode fazer? Hum. Ô, maninho. Vamos aqui em cima, eu não quero que a mamãe brinca. Não, não. Ai, maninho. Ah, você viu que agora a família, o cachorrinho, veio visitar a gente? Ah, sim. O que a gente pode fazer hoje? De um dia entediante, não é? Hum. A nossa irmã nova. Vamos conversar com a cachorrinha fofinha. Uhum. Ela pode brincar. Ela pode dar uma... Ela pode dar uma justa, então... De brincadeira, não é? É. Mamãinhas, amiguinhos, que vocês já estão entediados? Vocês já estão entediados por quê? Não tem nada pra fazer. Ah, TV, agora o seu horário só tá dando coisa de jornal, não é? Uhum. E só no fimzinho na tarde tem os programas infantis. É. Parece que tem alguém espionando, não é um bichinho. Parece que é um humano, não é? Não. Ninguém é pessoa só. Hum. Olha, deve estar parecendo uma pessoa, não é? Uhum. Uhum. Ah, quem é vocês? Eu sou o Bill. E eu estou muito apavorado. Vocês são bichinhos falantes? Porque meus cachorrinhos nunca falaram na vida. Ah, mas nós somos Silvânio Féminis e nós falamos. Somos muitos bichinhos, fofinhos e amorosos. Então tá. Fui. Tchau. 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 Papai coelho, papai coelho caiu no telhado Ai meu Deus, meu Deus, você tá bem, meu Deus, que bom, que bom, que bom, que bom, vamos, vamos Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Ai, o carro tá sem gasolina, gente Ai, que bom, que bom, vamos chamar a ambulância do papai coelho Continua essa historinha Tchau